Isa, tudo bom Isa? Isa é Jesus em árabe, bonito nome né Isa, Jesus em árabe, o amado Isa, os muçulmanos consideram muito Jesus né, muito, como sendo o maior dos profetas, eu já considero Jesus como salvador né, como filho de Deus, mas cada um com o seu pensamento, mas só para aumentar, para melhorar nosso conhecimento né, por quanto tempo uma pessoa contaminada com coronavírus transmite a doença? Então, desde o momento que você pega o coronavírus tá, e você começa a ter uma carga viral e vai aumentando a sua carga viral, mesmo ele em período de incubação, mesmo ele ainda não tendo a capacidade de manifestar sintomas, ok, você já começa a transmitir, por isso que o perigo do coronavírus é esse, né, o grande perigo do coronavírus é porque ele é um vírus que ele é transmitido, não somente enquanto você tem sintomas, mas também no período de incubação e pós a cura do coronavírus também ele pode ser transmitido. Esse é o grande problema Isa, tá, grande problema, é lógico que um paciente com sintomas é um paciente que tem uma viremia maior e transmite mais facilmente, mas um paciente sem sintomas também transmite, transmite com menos intensidade, mas transmite, tá, e um paciente também teoricamente curado também transmite com menos intensidade, mas também transmite. Então mesmo você fazendo os anticorpos, no caso os anticorpos IgM, IgG, e o IgG vier positivo, ou seja, teoricamente você ter um quantitativo de anticorpos bloqueadores contra o coronavírus, ok, mesmo assim você pode transmitir, por isso que a nossa orientação é, você melhorando clinicamente, você tendo uma melhora clínica, se recuperando, você faça novamente pelo menos 14 dias após o término dos sintomas, você faça novamente o exame chamado suave nasal, e esse suave nasal, por sua vez, ele vai ver se ainda existe o coronavírus dentro do seu organismo. Agora se ele vier positivo, podem ser duas situações, é porque ele ainda existe dentro do seu organismo, ainda está sendo transmitido, é uma situação, ou o exame do suave nasal, que é a técnica do RT-PCR, identificou só fragmentos dele, mas isso não indica que ele esteja positivo nem sendo transmitido, entendeu? Então pode ser também um falso positivo, ou seja, o paciente positivou, mas é um falso positivo, porque ele não captou necessariamente o coronavírus, mas ele captou o fragmento ainda remanescente do coronavírus no seu organismo, entendeu Isa? Então a minha indicação é fazer, se vier negativo, ótimo, beleza, a vida que segue, agora se vier positivo, a gente tem que tomar cuidado, tá? Obrigado Isa, pela sua pergunta, não sei se é homem ou mulher, né, que pode ser usado tanto para homem quanto para mulher. Um abraço, obrigado, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.